Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje, coroa um ditador. Porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los na prisão. Nós chegamos num nível que nós não sabemos mais o que fazer, Van Hatten. O que mais nós podemos fazer? Que PEC, que PL, não adianta. Olha o nível. Eu vim para cá deixando separado pelo menos o dinheiro para pagar as mensalidades da educação do meu filho e da minha filha, porque eu não sei se eu volto para a minha casa. Porque eu sabia que na hora que eu subisse aqui, eu ia falar o que está lá no meu coração. Um Senado que foi criado há 2.800 anos, por volta de 2.200 anos, onde os membros que constituíam o Senado eram os mais sábios, os anciões, os anciãos, aqueles que tinham o poder de coroar e depor reis. Hoje nós estamos numa sessão solene no Senado para homenagear uma pessoa que tem uma história muito bonita no nosso país, Jaime Tomás de Aquino, que faleceu há quase 10 anos, em 2015. Tomás de Aquino, que talvez, felizmente, não pôde testemunhar o declínio ditatorial que o Brasil se encontra agora, que foi-se do nosso país depois de muito ter produzido para a nossa sociedade, para a nossa civilização. E, por sorte, foi antes de testemunhar a desfaçatez, a destruição que se encontra o nosso Estado e a nossa nação. Presidente, o Senhor sabe que eu tenho a mais autoestima pela sua pessoa. Lhe admiro, talvez, dentre o Senado, a pessoa que eu mais vejo como sendo uma pessoa aguerrida, guerreira, corajosa, o Senhor sabe que é o Senhor. E, por isso, eu fico muito indignado, presidente, quando, no período de uma sessão solene, onde o Senhor convida vários deputados para vir aqui e nos dar a palavra, como é feito quando os senadores vão à Câmara dos Deputados, eu fico muito indignado ao ver uma pessoa da sua estatura, da sua honra, receber uma ligação de intimidação para tentar censurar as pessoas que o Senhor convidou para participar aqui. Presidente, Girão, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor, mas uma das fraquezas que nós temos é que nós somos muito apegados a seguir toda e qualquer regimento, regra e, talvez, por isso, nós estamos testemunhando o que está acontecendo no Brasil. Porque o lado de lá não segue regimentos, presidente. O lado de lá não segue ordem, o lado de lá não segue a Constituição. Mas nós somos obrigados a seguir o regimento que diz que eu tenho que vir aqui e que, se eu não falar de Caju, presidente, me desculpa, nós perderemos a sessão e seremos censurados. Depois eu falo de Caju, então. Desde que meus filhos são pequenos, nós temos uma mania de fazer algo que se chama aventura da guloseima. De madrugada, nas sextas e sábados, a gente sai por volta de uma ou duas horas da manhã para achar alguma loja de conveniência aberta. E lá eu levo meus filhos, a gente vai de pijama mesmo, a minha filha sempre usa um roupão de unicórnio. E ela sempre escolhe Fini e M&M. E eu sempre escolho Twix e castanha de caju salgada. E é sempre o nosso ritual é voltar para casa e assistir um seriado, maratonar, assistir um filme, comendo guloseima. Essa é a nossa aventura da guloseima. E quando me falaram dessa sessão do Caju, eu me lembrei disso por quê? É por isso que eu estou aqui hoje, por causa dos meus filhos. Eu virei um deputado federal quando eu vi que o caminho que a nossa sociedade, que o nosso país está indo, se nós não fizermos algo para resgatar a decência, a sanidade, o respeito à Constituição, serão os nossos filhos que vão sofrer as consequências. Então, se houver consequência contra mim, por eu não falar de caju agora, que venha contra mim. Mas o que eu vou falar agora é para salvar os nossos filhos. Então me desculpe, presidente, mas eu vou falar o que eu preciso falar aqui no Senado, porque eu estou numa casa onde a maioria dos membros não fala o que precisa ser dito. O Senado foi criar para dar estabilidade no país, para ir atrás daqueles que abusam do poder. Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje, coroa um ditador. Porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha, de compartilhar uma coisa nas nossas redes sociais. Todas as vezes que o Senado deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então se eu estou fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los na prisão. Mas ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos? Se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente. Não é porque você pode levar o seu corpo de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que você não esteja preso. Nós estamos em um país prisão, perdendo a nossa voz, onde a Constituição não é respeitada, onde dia após dia irregularidades são cometidas e os senadores que poderiam fazer uma coisa nada fazem. Nós, deputados federais, somos cobrados diariamente, mas a verdade é que o Brasil saiba disso. São os senadores que têm o poder de trazer estabilidade de volta ao Brasil. São os senadores que podem devolver a nossa democracia. Quando o STF censurou a imprensa por causa do amigo do amigo do meu pai, eram os senadores que deveriam ter feito algo e não fizeram, mais um tijolo foi colocado nessa ditadura. Quando o Moraes abriu inquéritos ilegais, mais um tijolo foi colocado e os senadores colocaram cimento para consolidar. Nada fizeram. Quando tem alguma votação, uma PEC ou um PL e o STF interfere e os senadores não fazem nada, mais uma vez, a nossa ditadura está sendo cada vez mais consolidada. Tem exceções? Sim, nós temos exceções, presidente. Nós temos vários senadores que são guerreiros, mas ainda não fazem a maioria da casa, que precisam da nossa ajuda e esses senadores, inclusive, estão aqui agora. Muitos deles. Mas eu sei que há senadores, sim, que lutam pelo Brasil, mas, infelizmente, a maioria da casa não coopera, presidente. Infelizmente, quando a gente percebe imagens de WhatsApp sendo vazadas, conversas, mostrando que uma organização criminosa foi criada dentro do TSE e do STF e os senadores não fazem nada, o Pacheco não faz nada, mais um tijolo é consolidado nessa ditadura, presidente. Como eu poderia vir aqui e ficar silêncio sobre isso? Se essa é a casa que tudo pode ser resolvido. Nós sabemos, senador Magno Malta, Rogério Marinho, tem vários outros, Damares, nós temos o senador Girão, vários outros senadores. O Brasil conhece os senadores que estão do nosso lado. Mas, infelizmente, a maioria coopera para a consolidação dessa ditadura. O povo brasileiro tem que focar agora em cobrar os senadores para que prisões preventivas intermináveis não aconteçam novamente. O povo brasileiro tem que voltar a cobrar os senadores para que as nossas redes sociais não sejam derrubadas ilegalmente. Nós chegamos num nível que nós não sabemos mais o que fazer, Van Hatten. O que mais nós podemos fazer? Que PEC, que PL, não adianta. Se a gente propõe uma PEC, um PL, vai ministro do STF ligar a senadora a ameaçar, ligar para deputado federal a ameaçar. Como que a gente aprova alguma coisa? A ameaça de prisão. Nós não podemos legislar, presidente. Nós somos eleitos para legislar. Quando a gente tenta criar uma lei para resgatar a decência, a democracia, lá vem ligação do STF. Interferência direta nas nossas ações. Um homem morreu na prisão, gente. Um prisioneiro político morreu na prisão. Uma família perdeu o marido, o pai, porque ele foi preso politicamente. Aí eu tenho que vir aqui e falar de Caju. Vocês estão de brincadeira comigo? Não só nós estamos numa situação onde o membro do STF, ele é vítima, acusador, investigador e juiz, como nós tivemos agora recentemente o caso da família Montalvani, onde não só não era vítima. O laudo pericial saiu agora, de onde o filho dele deu um tapa na cara, deu um tapa na nuca do cidadão. O cidadão leva um tapa na nuca do filho do ministro do STF e depois a família é investigada, Polícia Federal invade a casa, os bens são apreendidos, a vida é destruída. Então não é só vítima, acusador, investigador e juiz, não. É agressor, acusador, investigador e juiz. Senadores, pelo amor de Deus, que legado nós vamos deixar para os nossos filhos. Eu posso até ser preso, mas eu garanto que minha filha e meu filho vão ter orgulho de mim até o último dia da vida deles. Isso poderá ser dito pelos filhos de todos os senadores dessa casa? Isso poderia ser dito pelos filhos do Pacheco? Eu tenho certeza que não. Eu vim para cá essa semana, presidente, deixando organizado, pelo menos a parte financeira, era para a educação dos meus filhos. Olha o nível que a gente chegou. Olha o nível. Eu vim para cá, deixando separado pelo menos o dinheiro para pagar as mensalidades da educação do meu filho e da minha filha, porque eu não sei se eu volto para a minha casa. Porque eu sabia que na hora que eu subisse aqui, eu ia falar o que está entalado no meu coração. Só que o que está entalado no meu coração, que é viver numa democracia, liberdade de expressão sendo respeitada, hoje é crime. Presidente, e aí? Onde isso vai parar? O que mais? As pessoas estão perdendo a esperança até de ir para as ruas. A gente coloca milhões de pessoas nas ruas e o Pacheco finge que elas não existem. Ah, tem que me sensibilizar. Sensibilizar? Quando um seu filho ou sua filha, Pacheco, falar algo que o Moraes não gosta e for preso, aí você vai estar sensibilizado? Porque tem filhos de centenas e milhares de pessoas presos, porque falaram. Porque foram para uma manifestação, porque publicaram algo extremamente perigoso no celular. Chega de tentar resolver essa questão com PEC ou com PL. Nós precisamos colocar milhões e milhões de pessoas nas ruas. E na semana seguinte, apresentar o pedido de impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história. Nós já temos 145 deputados que assinaram o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Somando os votos desses deputados, são 17 milhões de pessoas. Cadê os outros deputados para assinar esse pedido de impeachment? Todos têm que trabalhar agora. Então eu peço perdão, presidente, porque estava entalado no coração há muito tempo. E aqui era o lugar que eu tinha que falar isso. Esbravejar e falar na Câmara dos Deputados, eu já fiz tudo que eu podia falar, até minha garganta não aguentar. Mas é aqui que a solução do Brasil pode sair. E me desculpe, se o fato de eu ter falado o que eu falei, possa lhe causar alguma retaliação do Pacheco, provavelmente virá. Mas todo o sacrifício que o senhor está fazendo, todo o sacrifício será pago. Será pago com a gratidão do povo, ao contrário da vida dele, que hoje não pode ir numa padaria. Não existe discurso de ódio de pessoas que amam esse país e só querem viver numa democracia. O que vocês escutam aqui é a voz de uma pessoa indignada. Porque a gente está vendo a nossa Constituição ser desrespeitada, pessoas inocentes sendo presas. Eu não posso me indignar mais. Então, presidente, para concluir, eu gosto de caju. Espero que falar isso impeça o senhor de ser penalizado pelo que está acontecendo, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.